Olá, novamente turminha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego Melara de Artes da União Brasil. Estamos de volta. Agora a gente vai fazer a parte do tórax, que é a parte do peito da nossa cabeça. Então vamos lá, mão na massa. Turminha, o que eu vou precisar fazer primeiramente? Primeiramente agora eu vou fazer o pescoço. Vou reservar um pedaço de massinha. Vou fazer quase um rolo, só que eu quero que ele fique um pouco mais assim. Um pouco grosso, não muito pequeno, porque pela proporção aqui, aqui dá para ser nosso pescoço tranquilamente. O que acontece agora? A nossa costura. Lembra que o professor falou, quando nós fomos unir duas partes, a gente precisa da costura para que a escultura não quebre, não descolhe? Então vamos lá. Palito na mão. Nessa região aqui, onde vai ficar o pescoço. Essa parte tem que ser caprichada, pessoal. Senão não cola. Então é o que a gente conseguiu. Agora vamos para o nosso pescoço. Mesmo procedimento. Tiro o excesso da argila. E a gente começa e inicia o nosso processo. Ó, aqui ó. Faça sem apertar, tudo bem, pessoal? Eu sei que é um pouco difícil no começo. Vamos lá agora usar a nossa barbutina. Aqui é o nosso cimento. Aqui na escultura. Passa uma barbutina aqui. Aqui, como essa ficou bem líquida, eu vou deixar para depois, para anexar. Então aqui ó, pressão. Agora a gente vai fazer as laterais, que são os traços laterais, a nossa costura lateral, externa. Então, com bastante cuidado, a gente pega agora e fecha isso aqui, ó. Pressiona, fixa bem. Depois de feito esse processo, normalmente a gente para de trabalhar com a peça, porque a gente precisa de um tempo para que ela seque, certo? Ó, então aqui está saindo a nossa lateral. A gente está partindo para fazer um animal de ficção científica. Então, então, então também acontece. Nesse momento, a gente depois de anexar aqui o nosso pescoço, a gente vem com o próprio dedo, ó. Já vai trabalhando. Como a gente está aqui nessa parte, dá para a gente aqui, de repente, fazer o focinho do nosso animal. A gente pode desenhar a boca dele aqui, ó. Se está dando para vocês pegarem aí, ó. Dá para a gente fazê-la até entreaberta. Daí a gente arranca o excesso daqui de dentro, assim, ó. Com bastante paciência. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui a gente pode, se quiser fazer uma sobrancelha de mal. Ó, então aqui a gente tem a boca. Se quiser escamar ele, dá para escamar também. Certo? Agora a gente vai para uma próxima aula, ok? Que é a parte do peito. Tchau. 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 Tchau.